É o item de número 9, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para regulamentar a aplicação de penalidades por falha no suprimento de combustível, conforme dispõe a resolução CNPE nº 18 do ano passado. Diretor relator, André Pepitone. Bom, a resolução normativa de nº 583, de 22 de outubro de 2013, estabelece, dentre outros, a penalidade por falha no suprimento de combustível, vinculando seu valor com o preço de liquidação de diferenças ao PLD. Ou seja, se houve falha no suprimento, há uma penalidade aplicada e essa penalidade, em sua fórmula de composição do valor, está presente o PLD. Para determinadas situações, o valor da penalidade pode atingir o limite teto do PLD. E, além de atribuir tal penalidade ao gerador termoelétrico, o normativo prevê, na liberação para a operação comercial, a necessidade de apresentação de contrato de suprimento de combustível, que reflita essa penalidade ao supridor. Ou seja, a liberação para a operação comercial só ocorre se, de fato, no contrato com o supridor de combustível, estivesse a fórmula de penalidade ali estabelecida. Então, a penalidade por falta do suprimento de combustível foi regulamentada originalmente pela ANEL como resposta para problema estrutural de abastecimento do gás ocorrido entre 2004 e 2005, resultando na incapacidade de geração de energia elétrica por parte das termoelétricas. A lei 12.375, de 30 de dezembro de 2010, insere o artigo 12b, na lei 10.848, de 15 de março de 2004, o qual define que a previsão de penalidade por falta de combustível para agentes de geração de energia elétrica e supridores de combustível deverá considerar as características específicas de cada fonte energética, conforme diretrizes do CNPE. Então, a penalidade por falta do suprimento de combustível também foi discutida dentro da iniciativa proposta pelo Ministério de Minas e Energia, denominada Gás para Crescer. O Gás para Crescer foi lançado em 2016 com o objetivo de propor medidas concretas de aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás natural, a partir da redução da participação da Petrobras nesse segmento. E, baseado nas discussões do Gás para Crescer, em 8 de junho de 2017, o CNPE publicou a resolução número 18, de 2017, o qual estabelece as diretrizes relativas à aplicação de penalidade por falta de combustível para agentes de geração de energia elétrica e supridores de combustível. E, conforme o artigo 1 dessa resolução, a ANEL e a Agência Nacional do Petróleo, portanto a ANP, devem se articular para regular a penalidade por falta de combustível, considerando em especial as características de cada fonte e as melhores práticas internacionais atinentes aos mercados. Na primeira sessão de sorteio público originária de 2018, que foi realizada em 8 de janeiro, processo foi distribuído a essa relatoria e, na nota técnica 43 da SRG, de 30 de abril, que foi elaborado em conjunto também com a Superintendência de Infraestrutura e Movimentação e a Superintendência de Distribuição Logística, ambas da ANP, apresenta o encaminhamento de alteração da penalidade por falta de suprimento de combustível. É o relatório. Procuradoria. Que a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4, para o 3º da Lei nº 94.2796. Informe que vamos ter uma apresentação técnica. O Felipe Calabra, da SRG, vai fazer a apresentação. Boa tarde. Inicialmente, mencionar que trata-se de problema observado em 2004 e 2006, decorrente de um desabastecimento estrutural de gás natural, que resultou na incapacidade de geração termoelétrica. Como consequência, a ANEL atuou para estabelecer uma penalidade. Essa penalidade estava e está vinculada ao PLD, que é o preço de liquidação das diferenças, o preço de curto prazo de energia elétrica. E essa regulação também trouxe a necessidade de que essa penalidade fosse rebatida no contrato de suprimento de combustível a ser pactuado entre a termoelétrica e o seu supridor de combustível. Então, trata-se de um processo que visa adequar essa penalidade, porque em determinadas situações, essa penalidade chega ao PLD máximo, estipulado pela ANEL, e o PLD, então, é uma variável estranha ao setor de combustíveis. A lei 12.375 incluiu o artigo 21B, na lei 10.848, e com isso transferiu para o CNPE a competência de estabelecer as diretrizes sobre essa matéria. Então, desde o estabelecimento da competência pelo CNPE via essa lei, a ANEL ficou impossibilitada de atuar para fazer algum ajuste que entendesse necessário. A resolução CNPE 18 foi publicada no passado, trazendo as diretrizes necessárias. Em especial, aqui destaca-se que a ANEL e a ANP devem, em articulação, regular matéria, e a regulamentação estabelecer, observar as características próprias de cada fonte e as melhores práticas internacionais dos mercados supridores de combustíveis. Então, trata-se de proposta para ajuste na regulamentação da ANEL, cujo benefício é a redução de barreiras entre o setor de energia elétrica e de combustíveis, uma vez que a proposta é não mais vincular o PLD, mas sim a fazer uma vinculação ao preço de combustível. Acho que tivemos um probleminha aqui na apresentação, ela saiu. Bom, e além disso, um outro benefício que a gente destaca é que, com essa mudança de não mais associar o PLD, há uma redução do risco nesse processo, e aí os agentes termoelétricos podem, então, precificar essa redução do risco no lance do preço de leilões de energia, como, por exemplo, o A-6 agora em agosto deste ano. Bom, foi um processo com bastante discussão com os agentes e a associação envolvida. Aqui é só para trazer referência das discussões, tanto da parte da ANEL como da ANP, inclusive considerando também uma reunião entre a ANEL e a ANP para fechamento da matéria de discussão final. A análise está estruturada em quatro questões. Primeiro, para tratar da diferença de falhas estruturais e falhas conjunturais. A proposta é que a penalidade se mantenha sendo aplicada devido à origem. Foi um desabastecimento estrutural. Então, a penalidade passa a ser ajustada e agora com o destaque de que ela seria aplicada em falhas estruturais. E aí a gente trabalha para definir objetivamente o que é falha estrutural e conjuntural. Na sequência, a análise é feita em cima do valor da penalidade, o cálculo da penalidade e, por fim, uma discussão sobre a alocação do risco entre a termoelétrica e o seu supridor de combustível. Bom, foi feito um análise e se observou que 90% das usinas, quando declaram os valores de indisponibilidade de referência àquela manutenção programada e manutenção forçada para fins do leilão de energia elétrica, para 90% dessa amostra de usinas, essa soma das indisponibilidades programada e forçada fica abaixo de 10%. Então, o que a gente traz aqui é a semelhança do setor elétrico é que se aplica, então, a penalidade para falhas estruturais, essas definidas como aquelas em que as indisponibilidades mensais, devido à falta do combustível, conforme a apuração do INS, da mesma forma que acontece hoje, tenha esse gatilho de 10%. Então, acima de 10%, o que no mês de 30 dias seriam 3 dias, então, acima de 3 dias, se iniciaria a aplicação da penalidade e abaixo disso, não, porque se entende-se que aquela falha é uma falha conjuntural e não estrutural. Bom, quanto ao valor da penalidade, seguindo a resolução do CNPE, foi analisada uma série de contratos para cada fonte, e aí temos aqui exemplos desses contratos, no caso de Bahamas, que adota um índice de 50% da penalidade em cima do preço do contrato e da energia entregue a menor, também de um fornecedor dos Estados Unidos, Nova Guiné. Você tem referências do Banco Mundial, então, esses valores variam de 10% a 50%. A própria ANP se debruçou sobre essa questão e observando os contratos vigentes registrados na agência, constatou essas variações, mas verificou que o valor mais utilizado é o de 30%. Isso para gás natural, mas também tem análises de contratos para outros combustíveis. No caso do combustível líquido, foi verificado 10% do que era praticado antes da regulamentação da ANEL. E para o de carvão, você tem também referências aí na Alemanha, Suíça e Irlanda, onde não há um percentual, claro, mas sim a necessidade de compensação de qualquer custo adicionais que venha o comprador sofrer em decorrência de um atraso do vendedor do combustível. Bom, então, como o cálculo da penalidade, a proposta para abertura de audiência pública é uma penalidade que vai até 30% do CVU da usina. O CVU está diretamente relacionado ao combustível, ao valor, ao preço do combustível. Então, a gente não mais está associando a penalidade ao PLD, que é uma variável dentro do setor elétrico, mas sim ao preço de combustível, que é próprio uma variável conhecida do seu supridor. E essa penalidade seria inicialmente aplicada a partir do terceiro dia de indisponibilidade, ou 10%, três dias, no caso de um mês com 30 dias. E isso, ela evolui linearmente até um teto de 30% do CVU, quando a indisponibilidade atingir 50% mensal ou 15 dias. Bom, essa sanção não se aplica às termoelétricas de carvão mineral beneficiárias da conta CCC, no caso agora da CDE, uma vez que já existe uma resolução própria tratando das beneficiárias da CDE, a resolução 801, que estabelece um estoque estratégico de dois meses. Então, já pela necessidade de o comprador, a usina manter dois meses de estoque estratégico, isso dá a gordura, a folga necessária para operar a usina sem o risco de ter falta do suprimento de combustível. Para todas as outras fontes de combustíveis, então, teria a aplicação dessa penalidade. Agora, uma comparação da atual penalidade com a regra proposta, a penalidade máxima hoje do PLD está associada ao PLD máximo, que está em 505 reais por megawatt hora. E na coluna da direita, então, a gente vê um exemplo, considerando essa semana que a gente está, e o resultado do DEC, do New Wave, da programação mensal da operação, do INS, onde a gente vê um CMO médio de 248. Então, aqui são exemplos para esse caso de como pode-se dar a penalidade máxima. No caso, 30% do CVU da usina. Para o sudeste, na térmica, o Zébio Rocha, você tem um CVU na faixa de 300 reais, então, 30% dá esses 92 reais por megawatt hora. Aqui, há uma diferença, aqui a gente está comparando penalidade máximas, e está considerando, então, a semana vigente. Térmicas com CVU mais caros, aí, 30% do CVU, esse exemplo muda. A gente está mostrando agora, exatamente essa semana, e as usinas mais caras dentro de cada submercado. Bom, ainda para exemplificar a diferença da atual penalidade com a regra proposta, essas linhas pontilhadas são a regra proposta, variando o PLD que influencia a penalidade. Então, você tem o vermelho como PLD mínimo, de 40 reais, a linha verde pontilhada com PLD de 200, e a azul com PLD de 300. As barras são as simulações em função do CVU. Então, você tem CVU variando de 100 até 800 reais, completa todas essas barras, e aí, a sensibilidade de como se dá a diferença de penalidade em função da indisponibilidade, de dias acumulados da falha. A gente vê que a penalidade, a regra proposta, além de fazer um ajuste necessário, adequando não ao CVU, mas sim ao preço de combustível, ela é uma penalidade mais condizente à prática internacional, conforme a gente observou nos contratos que apresentamos, e traz também uma comparação em relação à anterior, de que mostra que a penalidade anterior realmente era uma penalidade bastante severa, aplicada naquela época por necessidade de um desabastecimento estrutural, que impactou fortemente o setor elétrico, mas aqui a gente, então, propõe esse ajuste, e aí, há uma diferença visível aí, no caso de, a regra proposta, apenas a penalidade ultrapassa a atual penalidade, quando o PLD, é um PLD mínimo, e termoelétricas despachadas com CVU muito alto, ou seja, isso é uma probabilidade de ocorrência muito baixa. Bom, por fim, uma discussão que a gente traz aqui é de como alocar esse risco, de sofrer a penalidade da termoelétrica para o seu supridor de combustível. Atualmente, essas regras, elas estão estabelecidas, essa penalidade está estabelecida na regra de comercialização da CCE, e, além disso, na entrada em operação comercial da termoelétrica, ela tem que apresentar um contrato de suprimento, constando essa cláusula de penalidade. Então, a termoelétrica, ao fazer isso, ela está firmando o contrato com o seu supridor, então, se ela sofre essa penalidade via regra de comercialização, ela repassa essa penalidade via contrato com o seu supridor. Aqui, algumas propostas nas discussões prévias foram na direção de deixar mais flexível essa negociação diretamente com o seu supridor. Então, a gente aqui está abrindo a audiência pública seguindo essa proposta de que a termoelétrica, então, sofreria penalidade, se for o caso, via regra de comercialização, mas como vai se dar a alocação do risco entre a termoelétrica e o seu supridor, vai ser negociada livremente entre a termoelétrica e o seu supridor via contrato. A gente aqui oportuniza os agentes a se manifestarem, quanto a esse ponto, na audiência pública. Notadamente, a gente quer ouvir as vantagens de se negociar diretamente a penalidade e também as dificuldades práticas em firmar a posição equilibrada e, consequentemente, não repassar adequadamente ao seu supridor via contrato ou penalidade. Então, as regras estariam estabelecidas, a penalidade estaria estabelecida na regra de comercialização e aí a gente quer escutar dos agentes exatamente se eles preferem, então, o modelo de tratar diretamente com o seu supridor ou não. Possíveis alternativas só para exemplificar, a termoelétrica pode assumir integralmente a penalidade, ela pode repassar parcialmente a penalidade via contrato junto ao seu supridor ou ela pode repassar integralmente a penalidade. Aqui precisa fazer esse ajuste. então, ela assume integralmente, ela repassa parcialmente ou ela repassa integralmente a penalidade. É isso, obrigado. senhores diretores, eu primeiro parabenizo o Felipe Calabria pela objetiva e didática apresentação que fez, parabenizo a área técnica na pessoa do superintendente Cristiano por conceber uma norma que eu reputo de grande relevância para o segmento térmico do país, era uma dificuldade que o segmento enfrentava e que agora a agência reguladora dá um aceno de solução que é o estabelecimento desse contrato entre o supridor do combustível e a usina térmica. As regras hoje vigentes inviabilizam a realização desse contrato, tanto é que o contrato praticamente poucas usinas conseguem ter esse contrato firme. Acho que é um grande passo que se dá, um grande passo na linha em que a gente sai do PLD, se desvincula a penalidade com o PLD e atrela a CVU que representa o custo do combustível usado pela usina atendendo até o comando que foi estabelecido pelo CNPE. Então, conforme apresentou o Felipe, nós estamos regulamentando uma resolução do CNPE, resolução número 18, a gente traz características específicas dos mercados nacionais e internacionais de combustíveis para elaborar a norma, foi feita toda uma análise, um estudo nesse sentido. Importante ressaltar que a forma que se apresenta a cena com a penalidade compatível com as características de cada cada fonte, o que hoje ela era atrelada ao PLD, que é completamente exógeno a esse processo. Tivemos um salto também na linha de separar a falta de combustível estrutural e conjuntural e reforçar o que já foi dito aqui, a gente sai de uma fórmula que é atrelada ao PLD para uma fórmula que é atrelada ao CVU. E os detalhes da norma que está sendo submetida à audiência pública foram muito bem tratados na apresentação. Se não houver objeção dos senhores diretores, eu já passo a proposição de dispositivo. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-06162-2017-01, voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental de 24 de maio de 2018 a 25 de junho de 2018, visando obter subsídios e informações adicionais para regulamentar a aplicação de penalidades por falta no suplemento de combustível conforme disposto à resolução CNP-18 de 8 de junho de 2017. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu então por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental período de 24 de maio a 25 de junho de 2018, visando obter subsídios de informações adicionais para regulamentar a aplicação de penalidades por falha no suprimento de combustível conforme dispõe a resolução CNP-18 de 8 de junho de 2017. Obrigado. Obrigado.